NÃO VAI PIRANHA DJ no ar não é foda DJ no ar não é foda DJ no ar não é foda Na favela do poê Quando ela tá fumadora tem que ver o que ela faz start com a Princesa, start com aolescente start com a Princesa, start com a Princesa da com a Princesa, start com a Princesa, start com a Princesa Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com raiva Me botava, botava, me socava com raiva Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com raiva Porra, DJ Eduardo é foda DJ Eduardo é foda Pó, 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 pó É ele que manda Quando ela tá fumadora tem que ver o que ela faz Quando ela tá fumadora tem que ver o que ela faz Eu tava por cima e você fazia aquela cara Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com raiva 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 Me botava, pó, pó, p dich vai O que ela tá fumadora tem que ver o que ela faz Pó, p, 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 p determina